MÚSICA MÚSICA Caravana dos Amigos Arquitetianas Uma comunidade de três unidos Até o festejo do Instituto Santo Vai ser porrada MÚSICA 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 O Supremo MÚSICA Novo gelado Você precisa conseguir Sabe chegar no bar Aqui abaixo Será bem atendido Vamos em Itaipaba Completamente gelada É a do Curarim, tá marcando presença Pessoal, lá do Curarim, divino Espírito Santo também Tá em vez aqui com nós Aê, mano, vamos jogar, vamos jogar Fazendo um ataque a sério Filha da Bet Estamos estourados, rapaz Rapaz Uh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho